Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi um ótimo jogo no Maracanã, mas o empate acabou frustrando as duas equipes, os goleiros brilharam e o Flamengo foi levemente superior. A gente vai falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma pena que tenha terminado 0x0, especialmente pelo que as duas equipes produziram no primeiro tempo. Acho que foi um primeiro tempo que dava amostras do que poderia ser o jogo. Na verdade, eu já tinha uma expectativa muito alta depois do que a gente viu nas últimas partidas, nos últimos confrontos entre as duas equipes. Aquele 2x2 da Supercopa não me sai da cabeça com a decisão nos pênaltis. Depois o último jogo da Libertadores, em que qualquer um poderia ter sido vencedor, mas o Palmeiras foi muito eficiente. E não tem nada de revanche. Muita gente tratou... Claro que isso leva para o campo, especialmente por serem boa parte dos mesmos personagens. Mas é claro que é outra circunstância, é um jogo de campeonato brasileiro. E por que eu falo que ficou ruim para os dois? Porque o Flamengo continua, digamos assim, na ponta de cima da tabela, recém começo de campeonato. Começou bem a competição, é verdade. Mas em casa, jogando melhor que o seu adversário, não conseguiu resultar essa supremacia em gols. Por outro lado, o Palmeiras soube se defender muito bem, soube segurar o time do Flamengo, mas o começo de campeonato é muito ruim. Porque o Palmeiras ainda não tem nenhuma vitória, tem só dois pontinhos, perdeu na estreia para o Ceará, empatou com o Goiás e agora empatou com o Flamengo. Claro que o empate contra o Flamengo no Maracanã, em qualquer circunstância, você comemora. Não sei se comemora, mas você entende, você valoriza. É um resultado absolutamente normal, até uma derrota é considerável, porque entre as duas equipes, qualquer resultado realmente pode acontecer. Só que o Palmeiras tem o Corinthians agora pela frente. Então assim, é um começo de campeonato com uma tabelinha cretina, complicada e os resultados não estão vindo. Embora o Palmeiras esteja sobrando na Libertadores nesse começo de competição e ainda tem muito tempo para recuperar. Mas é fato que não foi o melhor resultado possível. O segundo tempo, o Palmeiras até, eu não sei se propositadamente acabou recuando, porque às vezes tem isso, né? É uma coisa orgânica do jogo. Você está vendo que o teu adversário está jogando em casa, busca o resultado, ele meio que vai te empurrando. E o Palmeiras sabe jogar se defendendo para partir no contra-ataque, acabou adotando essa estratégia no segundo tempo. Não sei se por orientação ou até por uma questão natural do jogo, pelo que o Flamengo propunha na segunda etapa. E também pela qualidade técnica da equipe rubro-negra. E o Palmeiras, por outro lado, também, obviamente, até pelas substituições que fez e também pela postura no jogo. Você se desgasta um pouco menos, marcando e controlando o espaço. O Palmeiras está pensando na sua sequência difícil, né? Tem Libertadores pela frente, tem o Derby pela frente. É complicado, enquanto que o Corinthians, por exemplo, traçando esse paralelo com o Derby, preservou praticamente o time inteiro e alguns reservas, inclusive, botando muitos garotos da base no jogo pela Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio. O Palmeiras não pôde fazer isso porque tinha pela frente o Flamengo, num jogo de brasileiro que era muito importante. O Paulo Souza, cara, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. ele chegou no meio do caminho, começou a implementar suas ideias, um monte de rumores, de insatisfação do elenco, de reclamação com a sua cartilha, com alguns métodos e tudo mais, a questão do telão no treinamento, de algumas medidas internas, né? Daquela coisa de celular no jantar, bababá. Muita coisinha, de picuinha, né? Que foram vazando, de que alguns líderes não estavam satisfeitos com o Paulo Souza. Aí teve uma discussão dele com o Arão hoje no jogo, enfim, tudo mais. Mas o Paulo Souza, cara, agora me parece que ele está encaixando o time. E eu fiquei muito positivamente surpreso com a atuação do Flamengo. O Flamengo já tinha feito um bom jogo contra o São Paulo, mas o São Paulo fora de casa também é um time muito irregular. E esse jogo contra o Palmeiras, ele, opa, ele deu mostras de que o Flamengo se estabeleceu de novo. Porque em qualidade técnica, pelos jogadores que o Flamengo tem, a gente sempre sabe, sempre soube que o Flamengo poderia ser um concorrente, um disputante, um candidato para qualquer conquista. Só que essas oscilações com constantes trocas de técnicos e essas insatisfações internas, né? Que culminaram, inclusive, na saída do Rogério Senna, pelo menos isso é o que se dizia. E aí a gente viu o encontro dos jogadores com o Rogério Senna no último jogo contra o São Paulo. Eu fiquei até, de novo, surpreso. Eu falei, poxa, será que o problema era interno em relação a elenco mesmo? Os caras totalmente gratos ali ao Rogério, que foi campeão no clube, mas nunca teve, nunca foi unanimidade, nunca teve respaldo para trabalhar. Foi demitido na calada da noite porque a diretoria queria, porque queria o Renato Gaúcho, enfim. Mas esses rumores, eles acabam complicando a vida do Flamengo, que tem qualidade, que tem time, tem elenco para poder brigar pelos títulos. E aí o Paulo Souza, o que me chamou a atenção nesse jogo, além de várias coisas, ele fez uma única troca. Ele pode fazer cinco, ele fez uma única. Que foi botar o Marinho, que está voltando a receber oportunidade, porque o Marinho não estava tendo a confiança do Paulo Souza, né? Normalmente ele optava ou pelo Lázaro, porque o Bruno Henrique não está jogando, então o Lázaro agora tem sido titular e o Marinho entrou justamente no lugar do Lázaro. Mas normalmente ele optava pelo Lázaro, pelo Pedro, pelo Matheus França, por algum outro jogador que não o Marinho. Nos últimos jogos o Marinho tem entrado e bem. Entrou bem contra o Flamengo, contra o São Paulo, perdão, e entrou bem contra o Palmeiras. O que faz o Marinho? E o que faz o Paulo Souza com o Marinho? Ele, ao invés de jogar o Marinho pelo lado direito, para ele cortar para dentro, como ele fez a carreira inteira dele, no Vitória, no Ceará, inclusive no Santos, no Santos ele estava jogando um pouco mais livre, né? Vindo de trás, muito mais solto, sem guardar posição, algo que o Cuca conseguiu fazer com ele quando trabalhou com ele no Santos. Mas no Flamengo ele está jogando aberto pelo lado esquerdo. E aí isso é um pouco diferente. Mas, gente, o Foden joga sim com o Guardiola no Manchester City. Canhoto pelo lado esquerdo que dá profundidade. O Adson do Corinthians é um canhoto que rende muito mais pelo lado esquerdo. Porque você tem a profundidade com esse jogador. E é o que o Marinho está buscando. Em vários momentos ele buscou a linha de fundo para fazer um cruzamento, um chute cruzado, para ter uma jogada pessoal pelo lado esquerdo, exatamente por essa profundidade. Então eu estou achando bem interessante esse novo posicionamento do Marinho. Foi a única troca no jogo. Ele optou pelo Hugo ao invés do Santos. E aí quando a gente olhava assim, poxa, contra o Palmeiras, será que o Santos, que foi contratado para ser titular, não vai jogar? Ele deu uma sequência para o Hugo e ele fez um partidaço. Ele fez uma defesa, inclusive, num chute do Danilo de perna direita, que foi de cinema. O chute foi maravilhoso e a defesa foi plasticamente perfeita. O Hugo jogou muito bem. E é um bom goleiro que o Flamengo tem. Que já errou várias vezes, inclusive, pela juventude e tudo mais, oscilante. Mas é um bom goleiro. E o Flamengo ainda tem o Diego Alves. Está mal servido de goleiro o Flamengo. Hugo, Diego Alves e agora o Santos. Deu sequência para o Isla. O Rodinei jogou contra o São Paulo. O Isla entrou no segundo tempo, fez o gol, não só pelo gol. O Isla foi muito mais efetivo pelo lado direito do campo. Arão mantido na defesa com o Davi Luiz e o Felipe Luiz pela esquerda. Isso é outra coisa. O Felipe Luiz, que não é mais aquele jogador que fora em 2019 ou de outros tempos, do Atlético de Madrid, Seleção Brasileira, a gente imaginou que pudesse sofrer, eu imaginei, que pudesse sofrer com o Dudu pelo lado direito. O Dudu está numa fase muito boa no Palmeiras. Então, ali pelo lado direito, quando ele bota na frente e o Felipe Luiz já não é mais nenhum menino, o Felipe Luiz fez um senhor jogo. O Dudu não conseguiu ter uma vitóriazinha pessoal para cima dele. Inclusive, o Dudu foi substituído porque não tinha o que fazer ali por aquele lado. O Felipe Luiz foi muito, muito, muito seguro, muito consistente no lado esquerdo defensivo. Gomes, Thiago Maia, os volantes, que é a dupla de volantes do Flamengo. Vamos combinar. João Gomes e Thiago Maia, esses dois. Everton Ribeiro, para mim, o craque do jogo. O craque do jogo. Não jogou só pelo lado direito, muito menos pelo lado esquerdo, quando o Paulo Souza testou ele nessa função, arrancando de trás. Olha, deu um trabalho para a defesa do Palmeiras, que muitas vezes não achava o Everton Ribeiro. E ele fez um partidaço, Everton Ribeiro. O Arrascaeta é um craque, é um craque, é um gênio. É um cara que dita o ritmo do jogo, que quando a bola está no pé dele, quando ele se solta, ele faz coisas mirabolantes, incríveis. E o Lázaro, que também fez mais um bom jogo. E o Gabigol, cara. O Gabigol parecia desesperado por um prato de comida, saía da área, corria, brigava, disputava, estava querendo o gol. Mas o Palmeiras também marca muito bem. Então, o Flamengo teve dificuldade nesse aspecto também. Mas, obviamente, acabou construindo suas chances e fez o Everton trabalhar. O árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, merece uma menção, né? Porque ele não queria dar falta no jogo. E ele deixou de marcar algumas faltas claras. E isso é importante a gente dizer. Você deixar o jogo correr, cara, eu acho muito válido. Para não marcar falta em qualquer contato, beleza. Deixa o jogo mais solto. Agora, não marcar faltas em qualquer contato, porque realmente você permite com que o futebol tenha contato, tenha uma disputa legal e você consiga permitir com que a bola ande, é uma coisa. Agora, deixar de marcar faltas claras por querer, digamos, mostrar que você é moderno, arrojado, não. Aí é criar uma nova regra. Aí é apitar de um novo jeito. E, desculpa, falta ainda é falta. E algumas faltas claríssimas ele deixava de marcar para deixar o jogo correr. Não, aí não. Aí eu acho que ele foi muito mal em alguns aspectos. Bom, vamos para o Palmeiras, né? O Palmeiras que usou o seu time titular. Aquele time consistente que a gente sabe do 1 ao 11. Ou seja, o Abel Ferreira não preservou, porque sabe que precisava da vitória, só que ela não veio. O Palmeiras fez um primeiro tempo de enfrentamento contra o Flamengo, que estava muito bem no jogo. Mas, no segundo tempo, acabou esperando um pouco mais o Flamengo para tentar explorar o contra-ataque e tentar se segurar. Porque, talvez, diante da circunstância do jogo, um empate, como eu já disse, contra o Flamengo, você considera. É um time superior ou do mesmo nível. É um time que muita gente vai perder pontos no Maracanã. Você trazer um pontinho do Maraca contra esse Flamengo está dentro do aceitável. O problema é o contexto do campeonato, em que vários pontos foram perdidos nas últimas duas rodadas. O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piqueires. Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Rony e Dudu. Esse é o time do Palmeiras. Só que, diferentemente do Paulo Souza, o Abel Ferreira fez quatro substituições. E aí deu para entender a sua estratégia. O Dudu não estava conseguindo a vitória pessoal e ele botou o Breno Lopes. O Scarpa sai para o Veron, que é justamente para ter um jogador de escape e velocidade quando o time está mais postado defensivamente. O Jailson no lugar do Veiga é justamente para você fechar o espaço do Everton e do Arrasca. Especialmente do Everton, que estava muito bem no segundo tempo. E o Navarro acabou entrando no lugar do Rony porque uma bola parada poderia resolver a partida no finalzinho do jogo. O Everton também fez uma defesaça no chute do Arão no segundo tempo, que foi de cinema. Dois goleiros espetaculares. O Everton Ribeiro, para mim, o melhor do jogo. O Flamengo, um pouquinho superior, mas contextos diferentes aí em que o resultado acabou não sendo o melhor, mas ganhou o espectador. Palmeiras e Flamengo, quando se enfrentam, é sempre certeza de entretenimento. Eu gostei do jogo. Não sei vocês. Faltou algo a dizer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!